Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript na aula de hoje Continuando na linha sobre objetos Vamos continuar falando sobre objetos literais E fazer as conversões aí, ver como é fácil a gente converter o objeto literal em um JSON E o contrário, um JSON em objeto literal Vamos lá? Então pessoal, olha só a aula 65, conteúdo bem facinho aqui, bem tranquilo Em relação a objetos literais E olha como que é simples a gente fazer a conversão de um objeto literal para um JSON E vice-versa, isso é importante Porque quando a gente for transmitir os nossos dados para uma API, por exemplo Para poder gravar isso em uma base de dados Nós vamos converter em um JSON É muito mais interessante a gente tratar JSON Fazer a transmissão de JSON Do que outro tipo de dado E a mesma coisa, o contrário Quando eu receber algum dado de alguma API Isso vai estar em um JSON E eu posso converter em um objeto literal Para a gente poder trabalhar de uma forma tranquila Vamos ver como é que a gente faz isso na aula de hoje Então para começar, eu vou criar um objeto aqui Que eu vou chamar de pessoa Pessoa Ok? Vamos colocar aqui Nome Bruno Canal CFB Cursos Cursos Java Script E aulas Aulas Tá? Que vai ser aqui Por exemplo Aula 01 Vai ser Introdução Aula 02 02 02 E 03 Vai ser por exemplo Variáveis Variáveis E condicional Tá? Condicional Beleza? Então criei um objeto aqui Objeto literal E se eu quiser utilizar parte desse objeto Por exemplo Nós vamos usar aqui Console.log Pessoa.nome Vamos dar uma impressão aqui No pessoa Em alguma propriedade específica do pessoa Então atualizando aqui Tá aqui O pessoa Tá vendo? Objeto Objeto literal E aqui Dei um console Especificamente Na propriedade Nome Do pessoa Então como objeto A gente tem ali As propriedades Objeto literal As propriedades Que a gente pode trabalhar A gente já trabalhou bastante Já sabemos trabalhar Com objeto literal Se eu quiser Por exemplo É Saber um curso Específico Uma aula Específica Se eu der aqui Pessoa.aulas Olha aqui ó As aulas São um novo objeto Tá vendo? E aí eu posso imprimir Uma aula específica Aula 01 Ou uma Posição ali Se eu quiser Sem problema Então aula 01 Aqui ó Com título Introdução Então Muito simples A gente trabalhar Com esse conceito Aqui De De objeto Objeto literal Se eu quiser Percorrer Aqui Lembrando Que ele sempre Vai me dar As propriedades Enfim A gente pode Obter o tamanho Enfim Tudo que a gente pode Trabalhar com objeto literal Não vou ficar repetindo Isso daqui O nosso objetivo É aprender Fazer a conversão Como que eu transformo Isso aqui Em uma String JSON E como que eu também Pego uma String JSON E transformo Em um objeto Para isso Nós temos Dois métodos Simples E muito interessantes Olha só Vamos transformar Isso aqui Em uma String JSON Tá JSON Como que eu faço Eu pego Aqui ó O meu A minha Interface JSON A gente tem Uma interface Própria Para trabalhar Com isso Aqui ó E dentro Dessa interface A gente vai achar Dois métodos O parse E o string Fi O string Fi Vai servir Exatamente Para converter A nossa É O nosso Objeto Literal Em uma String JSON Se a gente Dê aqui ó Console Log Vamos deixar Aqui ó O pessoa E também Um console Log No sjson Pessoa Sjson Pessoa Nós vamos ver Que sjson Pessoa Opa Sjson Pessoa Duplo Ctrl C Clic duplo Ctrl V Beleza Nós vamos ver Que Olha só O pessoa É um objeto E o sjson Pessoa Olha aqui ó É uma String No formato Json Prontinha Para ser enviada Para uma API Para tratar Esses dados Aqui De forma Simples Tá vendo Pessoal Então notem Que eu converti De forma fácil Só com uma função Uma String Json Vou até copiar Ela aqui Para a gente Não precisar Digitar Tá vendo Um objeto Literal Em uma String Json Agora Nós temos Efetivamente Aqui ó No sjson Pessoa A gente já tem Essa string Que eu vou digitar Aqui ó String Pessoa Tá Essa string Aqui Ela veio Totalmente Do É Do json Do sjson Esse aqui É igual a esse Tá Só pra gente Ter aqui o conteúdo Ó Eu posso Converter Em um Objeto Json Pessoa O que que eu posso Converter Em um objeto Json Pessoa Eu posso Converter Uma String Json Então eu posso Pegar Tanto Essa String Aqui ó E vamos ver O que que vai sair Em objeto Json Pessoa Olha aqui ó Objeto Json Pessoa Tá Deixa eu ver Aqui Eu tô usando String Fine É o contrário Para converter Para a gente ter Uma Quando a gente tem Uma string E eu quiser Converter Em um objeto Nós vamos Usar o Parse Tá Nesse caso Aqui ó Olha o Parse Veja bem Eu tenho Pessoa Que é um objeto Converti Em uma String É do Json Peguei Essa string Json E converti Novamente Em um objeto Tá vendo Exatamente O mesmo objeto Aqui Anterior E aí Eu posso Fazer Essa conversão Tanto Com o String Pessoa Quanto O S Pessoa Que vai dar Exatamente O mesmo Objeto Só mostrando Para vocês Que eu posso Ter essa String Em qualquer Lugar Essa String Json Que eu consigo Fazer A conversão Para um Objeto Então Resumo String Fai Converte Objeto Objeto Em String Json E o Parse Converte Um Json Json Em Objeto Bacana Né? Aulinha Fácil Rápida Depois De umas Aulas Pesadas De Orientação Objeto A gente Tem mais Essa Aulinha Tranquila Mas Não vai Ficar Por aí Não Próxima Aula A gente Volta Mais Com Assunto Importante De Orientação Objeto Não Que Esse Não Seja Importante Mas Um Assunto Um Pouco Mais Pesado Então Te Pesado Pesado Pesado